A Câmara analisa um projeto de lei que cria um sistema para monitorar a qualidade do biodiesel usado no Brasil. O autor do projeto é o deputado Pedro Lupion, do União Brasil, e a gente conversa com ele agora nesta edição do Palavra Aberta. Deputado, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo espaço. Prazer em poder participar do programa com vocês. Deputado, o senhor apresentou essa proposta, é o projeto 134 de 2022. Por que o senhor teve essa preocupação de apresentar um projeto de lei para criar um sistema em que as pessoas possam fazer denúncias, reclamações com relação à qualidade do biodiesel? Bom, primeiro a importância de que a população possa ter, o consumidor possa ter um canal para apresentar qualquer demanda, qualquer reclamação ou efetivamente demonstrar que há um problema com aquele produto. Isso acontece em todas as áreas do mercado consumidor e não poderia ser diferente no combustível. Eu sou presidente da frente parlamentar do biodiesel e para nós é extremamente importante que possa ser atestada essa qualidade ou a falta dela no combustível que chega na bomba, lá no posto de gasolina, lá no posto onde o consumidor do diesel B acaba utilizando. Existe, infelizmente, uma frente de batalha, vamos dizer assim, que nós enfrentamos em que muitas montadoras e também algumas distribuidoras atribuem ao biodiesel uma baixa qualidade do diesel B. E atestar essa qualidade e mostrar ao consumidor final lá na bomba uma oportunidade para que ele reclame, para que ele demonstre, às vezes vem com água, às vezes vem com impurezas, vem com problemas, para mostrar que o problema não é efetivamente do biodiesel e sim o problema é do diesel que sai da distribuidora. Então, a preocupação que a gente consiga efetivamente dar ao responsável a responsabilidade necessária. Deputado, a ideia é criar um portal eletrônico, que as pessoas fariam essas reclamações pela internet e quem deve gerenciar, cuidar desse, alimentar esses dados é a ANP, a Agência Nacional do Petróleo. Na prática, como é que isso realmente deve funcionar? Bom, é importante que a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, tenha a responsabilidade da fiscalização de todos os pontos de venda de combustível, seja ele qual for. Existem aqueles programas de olho no combustível, daqueles outros que acabam em cada estado, os sindicatos dos combustíveis fazendo essa oferição. Existirá dentro da ANP uma área responsável por esse controle de qualidade e, obrigatoriamente, mostrando aonde, em qual etapa do processo houve algum tipo de problema na qualidade. Por exemplo, a partir do momento que ela chegou lá na refinaria, a hora que saiu da refinaria foi para a distribuidora, foi no transporte da distribuidora até o posto de combustíveis, foi no posto que houve essa alteração, houve esse problema com a qualidade. Então, a possibilidade que, através desse portal e do trabalho da Agência Nacional do Petróleo, a gente consiga identificar onde que está o erro, qual é, se existe esse erro, para que possa ser solucionado e o consumidor tenha, efetivamente, combustível de qualidade. Deputado, no Brasil há muitos problemas com relação à qualidade do biodiesel? Do biodiesel não há muitos problemas. Há problemas na qualidade do diesel final, do diesel B. O biodiesel tem controle de qualidade muito rigoroso. Na hora que ele começa lá, por exemplo, o biodiesel que vem do óleo de soja, no esmagamento do soja, lá atrás, ele tem um controle. Quando ele vai para a refinaria, ele tem outro controle. Quando ele sai da refinaria, ele tem outro controle. Ou seja, o que atribuem a nós do biodiesel, às vezes, falta de qualidade, é o que ocorre após o período da distribuidora. Então, talvez seja na mistura com o diesel, talvez seja nessa diferença de percentual, ou até mesmo na hora da conservação, da manutenção desse produto lá no posto de combustível. Existem preocupações. E que a gente tem um mercado consumidor enorme, mas nós temos um mercado produtivo, um setor produtivo muito importante, do agronegócio principalmente, que é quem produz o biodiesel e que precisa de garantias de que essa política de Estado, da mistura do biodiesel ao diesel final, consumidor final, seja mantida e incrementada. Nós tivemos, no último ano, duas derrotas horríveis para nós, duas reduções de percentual de mistura. Isso tem um impacto direto na cadeia produtiva. Nós estamos falando de soja, nós estamos falando de sebo, bovino, nós estamos falando de diversos produtos da cadeia produtiva e que geram subprodutos, como, por exemplo, o farelo de soja, tão importante, tão necessário para a produção de ração, para a proteína animal, que nós somos os maiores produtores do mundo. Então, a preocupação de que a gente consiga ter, nessa política de Estado, a garantia da manutenção para que a gente tenha o mercado consumidor cada vez maior. Nós estamos conversando, nesta edição do Palavra Aberta, com o deputado Pedro Lupion, do União Brasil, do Paraná. Ele é autor do Projeto 134, de 2022, que cria um sistema para monitorar a qualidade do diesel no Brasil. O senhor acredita, deputado, que a criação desse sistema, desse sistema eletrônico, realmente pode ajudar a melhorar a qualidade do combustível que é entregue ali para o consumidor final? Sem dúvida, sem dúvida. E se não for para melhorar a qualidade, onde tiver problemas com a qualidade, nós vamos conseguir claramente identificar onde ocorre esse problema e solucioná-lo. Então, é a garantia de segurança para o consumidor. Nós ainda, infelizmente, aqui no Brasil, trabalhamos com aquele diesel S500, que é um diesel extremamente poluente, que vários lugares do mundo já não usam mais. e a gente tem, do outro lado, o diesel S10, que é um diesel muito mais moderno, muito mais tranquilo para o consumidor e que gera muito menos resíduos. Então, por que não nós tratarmos, a partir de agora, numa política de Estado para reduzir cada dia mais o S500 e colocar mais S10, por exemplo, na frota de caminhões e transportes aqui do nosso país? Isso tudo a gente vai conseguir oferir através da qualidade. Se a gente provar que o S500 tem muito problema de qualidade, nós vamos conseguir modernizá-lo e deixar tudo melhor, seja a saúde pública, seja o meio ambiente e seja, efetivamente, a qualidade para o consumidor final. Tá certo, deputado. A gente agradece a sua participação, as suas informações aqui no Palavra Aberta, falando sobre esse projeto que cria, então, esse sistema para rastrear a qualidade do diesel no Brasil. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado pelo espaço. Nós começamos nesta edição com o deputado Pedro Lupion, do União Brasil do Paraná. A gente fica por aqui e até a próxima.